Atenção Runny, segue o baile Patricinha cheia de marra, cobiçada pelos boys Só que dentro da quebrada os maloca aqui são a voz Joga rabeta pra nós, joga rabeta pra nós Joga rabeta pra nós, que a recompensa vem logo após Joga rabeta pra nós, joga rabeta pra nós Joga rabeta pra nós, que a recompensa vem logo após Ô novinha safadinha, por favor vem dá pra gente Ô novinha safadinha, por favor vem dá pra gente Ela senta no palco, senta e prende Ela sobe no pau, sobe e prende Ela senta no pau, senta e prende Ela desce no pau, vai porra Sobe no pau, senta e prende Ela desce no pau, senta e prende Ela sobe no pau, senta e prende Senta e prende, senta e prende Ô novinha safadinha Por favor vem dar pra gente Ô novinha safadinha Por favor vem dar pra gente Ela senta no pau, senta e prende Ela joga no pau, sobe e prende Ela senta no pau, senta e prende Senta e prende, senta e prende Você sai, não importa se é da rua de raça, cachorra é cachorra Atenção Roney, segue o baile Música Oh novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Oh novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Ela senta no pau, senta e prende, ela sobe no pau Sobe e prende, ela senta no pau Senta e prende, ela desce no pau Sobe no pau, senta e prende, ela desce no pau Senta e prende, ela sobe no pau Senta e prende, senta e prende, senta e prende Ô novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Ô novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Ela senta no pau, senta e prende, ela joga no pau Sobe e prende, ela senta no pau Senta e prende, senta e prende, senta e prende Onde é sal? Não importa se é rua de raça, cachorra é cachorra.